E aí Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, 2K30 A flauta já entrou na mente e tu não consegue tirar Péssima notícia pros bico Tá envolvida com a batida e não consegue mais parar MC Souza lançou mais uma, não tem jeito Tá preparada pra viver a vida inteira numa noite Tá preparada? Um, 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 um A bunda dela tem magia e enfeitiça qualquer um Um, 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 um A bunda dela tem magia e enfeitiça qualquer um Um, 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 um A flauta já entrou na mente e tu não consegue tirar Tá envolvida com a batida e não consegue mais parar Tá preparada pra viver a vida inteira numa noite Tá preparada? Um, 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 um A bunda dela tem magia e enfeitiça qualquer um Um, 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 um A bunda dela tem magia e enfeitiça qualquer um Um, 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 um A bunda dela tem magia e feitiça qualquer um Um, 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 um A bunda dela tem magia e feitiça qualquer um É o MC Souza, tá? A bondade dela tem magia e feitiça rij shanjosa